Um evento que movimentou muitos empresários da cafeicultura e de outros segmentos na nossa região. A Feira Alta Café e a Cicred, que é parceraça nossa aqui do JA23, esteve presente. E claro que o Marco Sogério foi conferir tudo. Olá Samuel, muito boa noite a você, boa noite claro aos telespectadores do JR23, o nosso jornal diário de segunda a sexta-feira. O dono é o dono, porque realmente é, curiosamente, como o dono já tinha chamado, ele que é o gerente de desenvolvimento do Cicred Valor Sustentável. E Franca, claro, é da região, é o regional. E hoje nós estamos aqui na Alta do Café, a terceira Alta do Café, com a presença do estande do Cicred. Claro, mais uma vez, não só para valorizar, mas também para proliferar cada vez mais esse trabalho que o Cicred faz, que é um trabalho totalmente diferenciado, né dono? De toda e qualquer instituição financeira. Perfeito. Bom dia, obrigado pela visita. Prazer estar aqui com vocês. É o terceiro ano que nós participamos aqui da feira, somos parceiros aí desde a primeira edição da feira, parceiro do Sindicato Rádio e da IACRO, que é quem realiza a feira. E para nós tem sido a cada ano uma surpresa muito boa, um momento de negócios. A cada ano a gente também consegue se fortalecer aqui, trazendo outras áreas da cooperativa. Esse ano nós estamos com um atrativo muito forte aqui, além das linhas comerciais, nosso emprego comercial, repasse PNDES. Trouxemos também equipe de consórcio, uma alçada que a gente está negociando as taxas de administração aqui na feira. E está sendo uma surpresa muito boa para nós, tanto os negócios de financiamento comercial, repasse PNDES, e também o consórcio esse ano que vem com a inovação. Uma coisa importante que eu friso muito, inclusive somos parceiros aqui na Frente, nos nossos trabalhos, porque realmente a gente sabe o trabalho que é feito pelo Cicred. Eu reforço muito isso. Cicred, valor sustentável. Tudo que é arrecadado pelo Cicred, ou seja, a partir do momento que você se torna um cooperado, se torna um associado do Cicred, se torna um cliente do Cicred, se torna um parceiro do Cicred, quando qualquer investimento que o Cicred tem, ele é retornado para aquela cidade, para as ações daquela cidade, ou seja, para as instituições, para tudo aquilo que acontece na cidade. Isso eu faço questão de frisar agora, porque realmente, além de ser uma regra, é uma diretriz, e é importante num pouco de vista que a gente fala, principalmente social. Perfeito. É o nosso grande diferencial, Marcos. Esse papel é o nosso com a sociedade, de devolver para a sociedade o que a sociedade nos proporciona, e o lucro em dividendos no decorrer do ano. Nós temos vários trabalhos aqui em Franca, em municípios vizinhos aqui, em Pedregulho, que já temos na Ciência, em Patrocínio Paulista, que é a nossa próxima expansão, para a gente devolver para a comunidade isso. E valorizar a economia local, que é o que nós estamos fazendo aqui na FIRA, e é a nossa bandeira, valorizar sempre a economia local, investir aqui no nosso associado, aumento de base, que você colocou bem no cargo, um gerente de desenvolvimento, desenvolvendo aqui na região. Para isso a gente precisa do associado. E nada mais forte do que levar para o associado, essa disposição nossa, para realmente sair um pouco fora do sistema financeiro tradicional, do sistema cooperativo, e fazer todo esse movimento social que a gente faz entre eles. Obrigado, um abraço pelo sucesso sempre. Obrigado, muito agradeço. Muito bem, conversamos com o Donizete, o Dona Girante, e o desenvolvimento regional do Cicredo, valor sustentável, aqui, com o Jornal da R23. Valeu, Marcão, parabéns aí aos organizadores da Alta Café, evento extremamente importante para a geração de negócios na nossa região, e parabéns mais uma vez à Cicredo, que é parcelaça nossa aqui do JR23 e também da TV Franca.